Convocada pelo promotor de justiça de Amaragi, Ivan Viegas, aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 12 de maio, na sala de audiências do Fórum de Amaragi, uma reunião sobre as recomendações do Ministério Público para o comércio, proprietários de supermercados, Prefeitura, Secretaria de Saúde, Câmara de Vereadores e Polícia Militar. Na ocasião, também participou da reunião membros da OAB. No documento, foram explanadas as atribuições de cada um neste momento de pandemia no município. A gente vê na situação de Amaragi, Deus suspendido nessas esferas para vir tratar com todos os envolvidos, os principais, a Secretaria de Saúde, a Prefeitura, a Associação Comercial, a Câmara Municipal e alguns comerciantes locais dos supermercados que têm mais fluxo de pessoas, para que nós possamos tentar, de alguma forma, ajudar a população a se prevenir contra o contágio pelo coronavírus. As dificuldades são imensas, até porque isso passa muito pela conscientização da população. Então, vocês aí têm que ser os primeiros fiscais das medidas a serem tomadas. Mas tem muitas medidas que podem ser feitas pelo poder público e foi isso que a gente veio aqui cobrar. Cobrar uma transparência ao cidadão de toda a verba recebida para o combate ao coronavírus. em quanto entrou, em quanto está sendo aplicado, em que está sendo aplicado, quais as medidas a Prefeitura está adotando, a construção de barreiras sanitárias, a proteção, porque estamos recebendo bastante reclamação de profissionais de saúde. Então, a proteção, a garantia da proteção desses profissionais de saúde. tratamos também com a Polícia Militar para que dê esse suporte às ações para cumprimento dos decretos e que tenha tolerância zero com a prática de jogos ilícitos, ilegais na cidade, que ao Ministério Público é bastante preocupante o fato do comerciante, que trabalha licitamente ter seu comércio fechado por conta do combate à Covid e ver que na cidade há dezenas de bancas de jogo de bicho funcionando como se nada estivesse acontecendo. Jogo de bicho que há contravenção penal e que não quer respeitar sequer as medidas de isolamento social. Então, vários idosos fazendo essas apostas. Então, nós cobramos aqui da Polícia Militar que combata, que mantém esses estabelecimentos também fechados, respeitando a quarentena. E tratamos com os comerciantes por um grande problema que tem sido as aglomerações nos mercados. O Ministério Público pede para você, como cidadão, que se conscientize que agora só entra uma pessoa por família nos mercados, que tem limitação no número de pessoas dentro do mercado e que todos só entrarão no mercado de máscara. É sobre pena de, se alguém entrar sem máscara, ser barrado pelo proprietário do estabelecimento e se insistir em entrar, ser caracterizada até uma violação, uma invasão indevida e acionada à Polícia Militar. Então, o apelo que o Ministério Público faz é que todos vocês fiquem em casa, respeitem a quarentena. Nós temos muita gente na rua, nós vemos aí em banco de praça, idosos jogando dominó, desrespeitando completamente. A doença já chegou, já está matando gente nossa. Nós começamos a ver aí, acho que cada um aqui já deve ter uma história de alguém próximo que já se contraiu a doença ou até faleceu. Então, nós estamos tomando as medidas para que as coisas possam voltar à normalidade o mais rápido possível. Mas para isso, a gente precisa muito da ajuda da população com essa conscientização e que os fatos irregulares sejam comunicados ao Ministério Público através dos canais disponíveis. Tanto o pessoal da imprensa, como da prefeitura, como da Câmara, tem o meu número pessoal. Assim também como tem o número aqui da promotoria de Amaragi, tem no site do Ministério Público o canal para denúncias anônimas, para informações anônimas. Então, tragam as problemáticas para a gente que nós vamos fazer o possível para passar por essa situação de crise da melhor forma que for possível. Agradeço. Um abraço.